Oi, minhas queridas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um make bem fácil, com poucos produtos, bem simples mesmo, pro teu dia a dia, pra tua correria, pro trabalho, pra tu sair pra resolver alguma coisa, não sair com a cara limpa, sair com a cara bem agradável, bem bonita, né? Nós mulheres temos que sair sempre bonitas, né? Então nós temos que gostar de se arrumar, de estar bonita, enfim. Então é bem simples essa maquiagem, não usei muito produto, foi pouquíssimos produtos, com aquilo que eu tenho certeza que você tem na sua necessaire, são o básico dos básicos de fazer uma maquiagem mesmo assim, e olha que eu usei menos que o básico mesmo, usei pouquíssimos mesmo pra ser bem fácil pra vocês, tá bom? Então pra começar a nossa maquiagem, gente, eu já passei base e pó. Eu nem passei corretivo, até porque eu tenho olheiras e tenho o olho meio fundo, mas pra ser mais simples mesmo, eu só passei a base e o pó. Em outro vídeo eu mostro pra vocês essa pele assim, aí vocês vão ver que realmente eu passei só o pó e a base, tá certo? Então, pra começar, eu vou usar essas duas cores só de sombra, tá? Tipo um cinzazinho assim e um preto. Você vai dizer, ó, isso pra o dia, mas vocês vão ver que você maquiagem é o seguinte, você usando as cores, você usando as cores da sombra num tom agradável, não coloca muito, e você saber misturar as cores é o que dá certo. Não adianta você encher o olho de sombra pra sair de dia, porque não vai ficar legal, né? Tudo é uma questão de quantidade, você saber a quantidade certa, aonde tá bom, onde não tá, se aquela cor vai combinar com aquela outra, enfim, essas coisas que a gente tem que ver. Tem muita gente que diz, ah, maquiagem pra o dia é só nude, só uma coisinha bem clara, sem cor, sem vida. Eu não concordo, tá? Eu acho que você pode usar uma cor sim de dia, um coloridozinho de dia, mas que você saiba colocar uma quantidade agradável, que não fica aquela coisa, ah, né? Assustadora, que fica uma coisa bem agradável. E afinal de contas, gente, a gente tem que usar aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente se sente bem. Isso é o que importa. E o que a gente tem que levar em conta. Não que as pessoas venham falar, eu deixo de falar, tá certo? Então, esse preto aqui que eu vou usar, ele é um preto bem suave, ele não é aquele preto bem pigmentado, tá? Então, vai ficar bem legal, vocês vão ver comigo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse é um... eu nem vou usar esse pincel agora. Vou usar essas esponjinhas bem simples, baratinhas, baratinhas mesmo, tá? Passar no canto aqui, ao meio do côncavo, tá? Passar aqui. Ó, não fica aquela coisa bem pigmentada, fica uma coisa bem suave mesmo, certo? Então, você vem aqui do canto, trazendo aqui, ó... E pronto. Tá vendo? É fácil, fácil, fácil. Muito fácil, não tem desculpa pra não sair de casa com a maquiagazinha, tá certo? Perfeito? Arrumadinha... Temos que gostar, temos que tirar um tempinho pra nós, nós merecemos, tá? Principalmente você que é mamãe, dona de casa, trabalha fora, né? É uma lutadora... Enfim, tem que tirar um tempinho pra você, né? Nós merecemos. Aí, eu vou botar logo aqui também, um pouquinho desse cinzazinho, aqui no cantinho do olho. Dá uma iluminadazinha... Certo? E agora eu vou para o pretinho, que tá até sujo já a minha esponjinha aqui, que eu já tinha usado essa maquiagem pra sair. Então, eu gosto muito dessa maquiagem. Eu não acho que há só o... O nudizinho que a gente tem que usar, eu acho que não, acho que não é bem por aí, né? Se só usar o nudizinho... Pra sair. Ó, 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 ó... Pode estar feio, mas a gente vai arrumar, tá? Vamos logo pra o próximo... Pra depois, eu vou fazer uma coisa só para o próximo passo. Tá? Então, ó... Ficou assim... Vou pegar um pincelzinho assim de esfumar, tá? E... Vamos, vamos, vamos... Esfumando, esfumando... Ajeitando a maquiagem pra ficar bem bonitinho... Tá vendo, gente? Eu dei uma passada aqui no dedo... Mas eu vou arrumar, tá? 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 Gente, o legal da gente esfumar... É você nunca fechar muito assim o olho... É bom você ficar com ele meio aberto assim, ó... Pra daí tu ver como é que tá ficando o teu esfumado, né? E eu acho até mais legal esfumar o olho assim... Se você quer fechar, fecha um pouco assim, ó... Mas deixa ele sempre meio aberto... Eu, na minha opinião, o resultado pra mim, né? Vou botar só mais um pouquinho aqui... Desse canto aqui, ó... Trazendo pra cá... E vamos esfumar, esfumar, esfumar... Vai passando... Dá uma passadinha no dedo... Que o dedo assenta mais... E tira todo o excesso da... Da sombra... Tá? Aí a pessoa ficou na cabeça na tela, né? Ninguém merece, né? Mas é assim mesmo... Então eu vou logo dar uma jeitadinha aqui, ó... Porque... Eu não vou mais passar mais tanta sombra... Então eu vou dar logo... É que nem só aqui mesmo que eu... Cozei, né? Vou só passar mais um pouquinho da cinza, né? Pra... Ficar assim, legal... Dar uma encolipada na preta... Vou passar um pouquinho também dessa... Aqui em cima... Vocês estão vendo que eu tô usando praticamente só uma esponjinha dessa, gente? Às vezes não precisa aquele monte de pincel... Ah, eu tenho que comprar aquele monte de pincel... Pra poder me maquiar... Gente, até com o dedo a gente se maquia, ó... A gente não pode ficar se limitando... Ah, eu não posso comprar agora, então também não posso me maquiar... Não, a gente tem que se virar com o que nós temos, né? Até nós conseguimos aquilo que nós queremos, né? Até a gente conseguir... Então, até lá... A gente tem que ir com o que a gente tem... Não é verdade? Não é verdade... Pura verdade... Então, já que eu fiz o olho... Eu vou passar um pouquinho da sombra preta aqui... Abaixo do olho... Um pincelzinho chato... Mas, às vezes, até com essa esponjinha... O resultado fica bem melhor... Fica bem suave, né? Fica bem suave, né? Entre um pouco do... Sabe... Tudo bem que você não vai passar o dia todo dentro de casa... De maquiagem... Mas, toda hora que eu vá sair pra algum lugar... Nossa, eu aproveito a oportunidade... Pra me maquiar... Porque... Nossa, eu amo... Isso, sabe? É... Eu amo mesmo... Vou passar um pouquinho aqui do branco... Do cinza, na verdade... Eu não vou nem usar lápis de olho, gente Vou só usar essa sombra Tá? Aqui eu tô Vamos usar a sombra assim Ao invés de lápis O efeito é bem legal Tá vendo? Bem legal mesmo Bom, pra gente já encerrarmos, quase encerrarmos a nossa maquiagem Eu vou só passar um pouquinho de sombra de sobrancelha, gente Eu acho que a nossa sobrancelha é muito, muito importante Assim, nossa É uma coisa que, né? PAM! Dá uma outra cara ao nosso olhar Eu vou usar essa daqui da Contei Uma Grama Que já tá bem gastazinha, ó Eu amo essa coisinha assim de sobrancelha Vou só dar uma ajeitadinha assim, ó Só uma arrumada Sabe? Olha a diferença, né? De uma pra outra Muda totalmente Quais são os teus sonhos, hein? O que é que tu tem almejado pra tua vida? O que é que tu tem desejado no teu coração Pra esse ano? Todo ano eu sempre escrevo, sabe? Num papel O que eu quero E por incrível que pareça As coisas acontecem Nossa, aí eu vou riscando O que vai acontecendo, sabe? E eu fico super feliz Dá super certo Porque eu acho que É você ter fé naquilo que você quer Sabe? Então, eu acho que É você ter fé e você correr atrás Lutar também Pra o que você quer Não esperar Porque nada cai em nossos braços, né? Nada acontece assim, né? No piscar de olhos Eu acho que tudo Requer um pouco de esforço De dedicação Enfim É super importante isso Então, gente Eu vou usar esse blanche aqui Da Vult Tá? Só dar umas Chineladazinhas Aqui, ó Nas bochechas Pra dar um arzinho Mais saudável Vou passar um pouquinho aqui No nariz No queixo E na testa Gosto Eu não só gosto Pra assassinar as bochechas Eu acho que Legal passar assim Um pouquinho também Tá? E Estamos finalizando Nossa make Gente Eu até demorei Porque eu tô conversando Com vocês, né? Mas A pessoa, né? Fazendo sem falar É mais rápido Vou usar esse batom aqui, ó Olha a cor Mas Vocês vão ver Como eu vou usar Ele é da Avon Eu gosto muito Dos batons da Avon Ele Olha Tá um pouco Apagadinho aqui A cor dele Eu não tô Ele é tipo Um vinhozinho Assim, ó Tá? Eu gosto muito Então eu vou, ó Dar batidinha na boca E passar o dedo E Ficou assim Se eu quiser Ele é mais forte Eu passo, né? Mas como eu quero Ele é mais suave Então eu vou deixar Assim Então, gente Essa foi a maquiagem De hoje, tá? Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostaram Clica no gostei No polegarzinho Pra mim, tá? Se inscreve aqui embaixo No meu canal Que vocês vão conferir Vários outros vídeos Legais, tá? Eu só não vou falar Sobre maquiagem Vou falar sobre cabelo Sobre tudo relacionado A nós mulheres Tá bom? Então Eu quero Ser bem Assim Várias coisas Diferentes Vários assuntos Legais Com vocês Eu quero tratar Quero, né? Enfim Gravar várias coisas Legais pra vocês E espero que vocês Gostem bastante Comentem aqui embaixo Aperta o polegarzinho Lá pra mim, ó E Se inscreve no meu canal, tá? Um forte beijo Fiquem com Deus E nunca esqueça Que nada na vida É impossível Basta você Ter fé E confiar Que você vai chegar lá Onde você quer Tá bom? Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Gente A pessoa deu tchau Fez a maquiagem E esqueceu de passar O principal da maquiagem O rímel Como foi que eu esqueci O rímel Acho que é o nervosismo Sabe? É o meu primeiro vídeo Hoje Então Esse é o meu primeiro vídeo Aqui no YouTube Então Eu tô um pouquinho nervosa, tá? Me desculpem, tá? Vou ler Eu amo esse rímel Da Baby Gain Muito bom Baratinho E muito bom Eu amo esse rímel Agora sim, né, gente? A maquiagem está pronta, né? Ninguém merece fazer uma maquiagem E esquecer do rímel O que eu mais amo É o rímel na maquiagem Eu não acredito que eu esqueci de você Não acredito Eu tô feliz Mas acontece, né? Todos nós erramos Somos seres humanos E Isso acontece Então Me perdoe Então Um enorme beijo pra vocês E Tchau Não esqueçam, tá, gente? Se maquiar Passar rímel Tchau 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 Tchau